e vamos fazer o passeio bora fazer o passeio para quem tá chegando aqui agora nesse canal nós vivemos nessa Kombi viajando pelo Brasilzão ontem estávamos na Praia Grande Salva Terra mas decidimos vir dormir aqui porque estava muita bagunça daquele lado e agora nós vamos fazer um passeio lá no mercado municipal vamos sair caminhando a pé nesse lugar bonito olha que linda aquela casinha bem histórica né bonita demais aqui meu povo é uma das principais praia de Salva Terra nós já passamos por aqui amanhã nós vamos seguir lá para o outro lado da ilha que é Soury a gente achou mais sossegado de dormir nesse lugarzinho ah esse lugarzinho é muito bom bom cara na beira do rio bem na Foz aqui na Baía de Marajó hoje tem lua cheia e não tem lua cheia ou não hoje não e infelizmente né não já é minguante e aí Godinho e aí o cachorro hoje é o que tá feliz que vai passear E aí E aí E aí E aí e tá muito calor tá muito quente tá gente deve estar os 32 graus agora e no sol bem mais e aí e aí e aí e vamos lá no mercado municipal e aí e aí e aí e formigas e e e só trabalhando elas estão construindo aí a saída do formigueiro você não pode brincar com isso dói aqui nessa pracinha pessoal a gente descobriu que tem água naqueles banheiros ali e também tem alguns pontos de energia para quem precisar vir aqui para salvar terra tiver sem bateria no motorhome a gente pegou vários dias de chuva hoje tá um solzão lascado e aí nós descobrimos que aqui tem vários pontos de energia nos postes lá do outro lado e também em torneira nos banheiros aqui ó coisa boa salão paroquial bonitinha a igrejinha né muito antiga também e aí e aí e aí só farejando casa do artesão de salva terra bonitas pinturas que fizeram no chão aqui amarelinhas vamos pular uma? não tinha aquela ali é bem... bem típica mesmo olha que aquelas que chegou ali só que ela é uma amarelinha ó ó já perdi felicidade do cachorro e aí e aí e aí e aí e começa daqui né e aí você primeiro e não nada já passei dessa idade e 30 filho e aqui tem vários restaurantes vários quiosques eita quanto cachorro briga entre eles você viu essa história é doido cachorro aí se tratar com a chorrada aqui tem vários quiosquinhos vários restaurantinhos e todos eles funcionam mas no final de semana ali fica a igrejinha de salva terra que é bem bonitinho tudo isso a gente já mostrou em vídeos anteriores aqui no canal nós vamos virar à esquerda aqui nessa rua vamos lá no mercado municipal aqui nós temos que fazer igual aos antigos literalmente ir pela sombra e não é maldade tá meu ponto tem que fugir do sol mesmo aí pela sombra ó minha gente nós estamos indo caminhando ali no mercado municipal vocês viram aí que há alguns dias atrás a nossa Kombi andou dando uns perrengues uns problemas cara tem muita ferrugem ali naquela caixa da bateria e tá tudo muito enferrujado sabe e a gente teve que mudar um pouco ali o aterramento do módulo e também o aterramento do carro em si né todo é para uma lata que estava um pouco mais segura digamos assim tá tudo enferrujado ali por causa do tempo da maresia então a gente vai ter que programar para pelo menos trocar ali alguma coisa que tiver ferrujado sei lá a nossa Kombi tá meio cansada né meu foi quase dois anos aí só de litoral conhecendo o litoral do Brasil quase todinho e a maresia deu uma derretida boa nela eu acho que o tempo de chuva também ajudou um pouco a ferrugem atrapalhar na conexão ali do módulo graças a Deus ela tá bem boa agora a gente já foi até a praia de salva terra praia grande viemos até aqui e ela não deu mais problemas essa daqui é uma parte mais comercial da cidade de salva terra a terra tem bastante lojinha e muito centrinho de compras tá vendo galera aqui ó fica o museu de salva terra o barãozinho já tá marcando presença aqui no corte daqui a pouquinho nós vamos conhecer antes nós vamos lá no mercado municipal pra fazer algumas comprinhas aqui também fica bem pertinho da prefeitura que é aqui do outro lado e como vocês podem ver é uma parte um pouco mais movimentada aí da cidade ô barão vem pra cá vem junto aqui comigo vem junto aqui saia do sol vem pra sombra tá um calor lascado cara o que que tá fazendo no sol meu irmão nada melhor que uma sombrinha pra dar o tempo porque afinal tá muito calor dá uma olhada eu tô todo suado pô a gente soa só de caminhar aqui hoje tá meio parado e aí meu irmão só de boa tá vivo aí olha que legal e aí faz o que com ele meu irmão cozido o que mais só cozido frito não vai né eita lasqueira nós chegamos tarde o que que é a gente queria comprar carne de búfalo carne de búfalo é isso aqui é só bem de peixe só peixe mas a gente tem que comprar durante a câmera de vereadores aqui é assim naquele açougue que tem do lado armazém isso tem no açougue e tem no armazém também fechou obrigado meu irmão bom meu povo foi meio frustrante o nosso passeio ali no mercado municipal a gente queria achar o queijo né e a carne de búfalo pra comer mas como vocês viram só tinha peixe um peixe e vivo ainda super esquisito mas tudo bem é cultura então tá tudo certo pessoal nós viemos aqui na porta do museu então vamos entrar no museu e mostrar um pouquinho pra vocês nós entramos aqui no museu e logo de cara aqui tem uma caixinha pra quem quiser colaborar com o museu deixando aqui qualquer quantia isso é muito importante também ajuda a manter o espaço que é mantido aqui pelos próprios nativos né e o lugar é muito bonito meu povo ó tem várias antiguidades que a gente vê desde as eras mais antigas aí com certeza lá na casa da sua avó você já viu um negócio desse aqui uma chaleira um liquidificador antigo tá vendo uma panela de ferro olha que linda essa panela é mesmo irado demais e tem bastante outras coisinhas que a gente acha muito interessante eu me lembro de várias coisas dessas que eu já utilizei tipo um lampião uma lamparina né esse ferro mesmo aqui era um dos ferros que a gente tinha em casa na minha infância mas eu sabia que por exemplo esses ferros aqui são a carvão pra quem nunca viu um ferro de passar carvão tá aqui um deles ó bem bonitos né muito irado muito antigo ali algumas máquinas de costura tá vendo foi criado em 1807 pelo francês Barthélémy Timonier será que eu tô bom no francês aí ou não tô eu não sei se o nome do homem é esse aí mas se você fala francês deixa aí nos comentários vai ficar escrito igual ninguém vai saber nada olha só que até o boi bumbá tá por aqui meu tem o boi bumbá e tem o cavalinho também que acompanha a dança e tantos outros isso aqui é uma história meu cultural e do folclore brasileiro o boi bumbá é muito conhecido em vários lugares do mundo também tá é uma cultura brasileira um folclore meu irmão olha que lindo esse casco de tartaruga tartaruga povo olha só vou colocar minha mão aqui pra vocês terem uma dimensão do tamanho que é enorme né cara gigantesco esse é um é um casco de tartaruga essa aqui é a parte de baixo dela tá vendo ó então tem as costas e a barriga irado né e aqui tem outros menorzinhos esse aqui provavelmente de um jabuti que é o que a gente vê mais assim é nas cidades né e aqui é um casco de uma tartaruga marinha com certeza olha o tamanho dela eu nunca tive oportunidade tá eu já vi na praia mas a gente não pode recolher e eu nunca tive a oportunidade de ver um casco tão lindo e bem preservado como esse isso aqui ó pode parecer um tronco de madeira mas é uma vértebra de uma baleia que foi encontrada na praia de São João que lindo né meu povo olha o tamanho da baleia se isso aqui é só uma vértebra vocês imaginam o tamanho da baleia uma das coisas muito interessante que eu gostei aqui desse museu é porque realmente tem o nome das coisas você olhar pra um equipamento desse você nunca vai imaginar aquela máquina de colocar veneno em buraco de formiga essa uva e aqui pelo menos tem um nomezinho assim ó recipiente para venda de leite domiciliar isso aqui a gente vê muito em filmes né hoje em dia é de plástico mas antigamente era metálico uma escultura de madeira da artesã Maramachai olha só que lindo então tem uns nomezinhos o que facilita bastante uau vamos lá vamos lá ver carrancas usadas em manifestações folclóricas São Caetano de Oliveira olha que legal isso aqui devia ir na cabeça das pessoas vamos lá ver a cabeça de búfalo Débora tem muita coisinha bastante coisa uma balança para pesar peixes irado meu povo irado uau olha o tamanho desse chifre que enorme né e eu falo tipo as coisas aqui elas são bem preservadas né eu vi um casco de tartaruga coisa mais linda do mundo ali olha o tamanho desse chifre meu povo imagina o búfalo como devia ser gigantesco não estamos falando só de coisas marajoara mas sim de antiguidade de todo tipo para quem nunca viu isso daqui são máquinas de escrever manual e cara antigamente as pessoas escreviam assim quando não tinha computador e muito legal né essa daqui já é elétrica e manual tá vendo muito irado né meu povo o mais divertido de todos esses aqui com certeza é o mimeógrafo movido a álcool isso aqui você já deve ter utilizado na sua escola e o dia que a professora usava era muito gostoso porque tinha um cheirinho de álcool iradaço aqui tem algumas televisões e uns telefones muito antigos é um telefone sem fio é um telefone sem fio esse aí ali são mais antigos ainda que era aqueles de girar assim os números antigamente era assim você fazia aí depois mudou para as teclas tá vendo meu povo e aí depois veio o telefone sem fio irado é um fax para quem nunca viu um fax eu tenho certeza o nosso público a maioria é acima dos 30 40 anos todo mundo já deve ter visto ontem nós falamos sobre isso já deve ter visto um fax isso aqui era como se enviava um e-mail antigamente você colocava aqui uma folha e ele enviava o que tinha nessa folha para outro fax a pessoa tinha que ter uma bobina lá para imprimir era bem legal uma câmera antiga da Panasonic e esses daqui são os rádios mais antigos que a gente conhece os primeiros rádios depois começaram a vir os radios da pilha e muita coisa chegou os rádios mais importantes depois com o somzão telas de monitor que chegam a estar amarelas de tanto tempo que estão aí a câmera a câmera fazer um vídeo para o canal com a câmera dessa e isso aqui nada mais é que um baú mas tem toda uma história por trás do baú que eu estava lendo aqui nessa plaquinha muito utilizado antigamente no transporte de bebidas finais o baú também era utilizado para guardar roupas engomadas nas famílias de grande posse surgiu no Brasil com a vinda da família real um baú um simples baú barão com tanta história está vendo só olha esses potes que legal meu povo esse daqui é um morcego está vendo só um morceguinho aqui tem uma cabeça de piranha aqui nós temos alguns besouros da região aqui um escorpião uma cobra um feto de búfala que mais mais cobra e aqui um besouro rinoceronte lindão isso aqui provavelmente é uma cabeça de piranha também e aqui por fim nós temos algumas ossadas pessoal várias ossadas de vários bichos diferentes uma delas que tem aqui é a do catitu que é um tipo de porco do mato e olha só o tamanho das presas que ele tem é um terrorista esse aqui é bem menorzinho um boto malhado olha só que lindo galera tem o esqueleto certinho do boto uau lindão cabeças de boto tucuxi de pequeno porte diferente né é minha gente nós voltamos do nosso passeio lá pelo centrinho de salvaterra o lugar é muito legal é muito irado eu recomendo a todos vocês que venham conhecer a ilha de marajó é muito mais bonito do que a gente consegue mostrar aqui no nosso canal é que a gente está fazendo 34 graus nossa é um calor insuportável e a gente não consegue nem sair daqui o sol já queima só de pegar na pele teve uns dias atrás que estava a 30 graus temperatura e sensação térmica de 38 nossa muito quente muito quente gente nós vamos finalizar esse vídeo aqui mas antes de finalizar eu quero lembrar vocês que são os últimos números da nossa campanha quem quiser participar vai estar apoiando a nossa aventura vai concorrer a prêmios incríveis um drone mini 2 uma geladeira resfriar de 31 litros um kit de churrasco personalizado aqui do nosso canal vai ter mais prêmios extra também vai ser uma surpresa aí pra vocês pra participar é muito fácil é só mandar mensagem nesse whatsapp que sempre aparece aí no cantinho da tela você vai falar direto comigo com a Débora né Débora isso vai até mesmo uma latida do barão e um miado da bergamota um latido do barão e um miado da bergamota é muito difícil o barão ele late o tempo todo galera quem quiser participar então fica a vontade de mandar mensagem aí pro nosso whatsapp se você quiser apoiar essa aventura também sempre fica um QR Code aí no cantinho da tela por ele você consegue apoiar com qualquer valor é muito importante pra gente agora nós vamos amanhã amanhã nós vamos pra Soury fechou? amanhã nós vamos atravessar bem cedinho pra Soury e vamos se divertir muito por lá eu tenho certeza absoluta um beijo um abraço e um queijo um beijo pra vocês gente até o próximo vídeo que é amanhã fica ligadinho